Fala rapaziada, estamos aí mais uma fase do triciclo Duke do meu amigo Ibson, então rapaziada agora estou aqui trabalhando na frente diamante desse triciclo, vamos dar um review aqui, já soldei aqui a parte lateral do piso, o piso era só esse pedacinho aqui dentro e agora o piso vai vir até aqui a ponta, eu queria fazer uma correção que eu falei com vocês que esse amortecedor que eu estou usando é o dianteiro da D20, C10, A10, A20, mas não, ele é o amortecedor traseiro, é que eu comprei mais dois agora que vai entrar nesse projeto aqui e tem lá na frente também, eu já coloquei já no triciclo também lá que é o triciclo que é de São Paulo, aquele lá rapaz é tanto nome, eu esqueço o nome das pessoas, não, mas eu tenho que lembrar, peraí, rapaz me dá um, é porque é Betão Tonhão rapaz, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, mas é fácil, vamos, deu um branco, deu um branco, eu vou lembrar aqui o nome dele e deu um branco, deixa eu ver aqui na caixa, então rapaziada o que que acontece, essas caixas aqui ó, cada caixa dessa aqui é um triciclo tá, eu gosto de organizar assim, tá aqui ó, aqui tá os amortecedores, que vai entrar no triciclo azul, essa caixa aqui ó, nem é do triciclo azul, essa caixa aqui é do, rapaz o telefone tá tocando aqui, um telefone alto, deixa eu tirar esse som desse telefone aqui, deixa eu botar em modo avião aqui, senão eu não consigo, deixa eu botar em modo avião aqui e vamos voltar lá, então cada caixa dessa aqui é de um triciclo, essa quarta caixa aqui é de um triciclo que vai chegar só em abril, mas já tá vindo coisa pra cá, então ó, essa caixa aqui, eu tenho até a lista, deixa eu ver não, a lista desse não tá aqui não, mas aqui eu tenho, esse aqui ó, essa caixa aqui é do triciclo do Ricardo Atoia, que é aquele triciclo azul, aonde eu vou comprando as coisas e já vai ficando tudo aqui separado rapaziada, então aqui ó, eu já tenho pisca, tampa de válvula azul, faróis auxiliares, caixa de relé, painel, lanterna traseira e eu faço uma lista aqui, vou dando ok e aqui o que tá faltando chegar, essa aqui é do Wilson tá, do Wilson tá faltando aqui só os dois faróis Riquel, o resto tá completo, tá tudo aqui que vai entrar no triciclo do Wilson, né, antena quarta pipa, o super LED, painel, buzina, chave de contato, lanterna, aqui atrás ó, esse aqui ó, é o triciclo que eu tô trabalhando lá, o Duke do Wilson, tudo ok aqui e já chegou tudo, só tá faltando o farol aqui e aqui dentro tá algumas coisas tá do triciclo aqui, rapaz, como é que some o nome das pessoas, rapaz, eu sou uma beleza ó, nesse projeto aqui ó, já vai entrar os comandos com luzes LED igual do mistério, foi até bom eu abrir a caixa ó, eu tinha dois punhos, dois par de punho aqui, eu joguei aqui dentro e achei que não tinha, comprei mais punhos e agora eu tô aqui ó, tô com, comprei esse punho aqui também, né, no caso esse aqui é escovado, alumínio escovado, que entra em alguns projetos também, eu devia ter separado isso, aqui eu tenho um estoque de coisas que ficam sobrando, eu tenho aí ó, faróis de milha, tem antenas corta-pipa, reparo da doxa higiênica, então aqui é meu estoquezinho aqui ó, então, aqui ó, vem lanterna LED, ó, vou mostrar pra vocês ó, ó, também vai entrar os pisca sequencial igual do mistério, suporte luz de placa e por aí vai, tem bastante coisa aí, retrovisor, tá aqui também, aqui os pisca e bastante coisa, rapaz, peraí rapaziada, peraí que eu vou voltar que eu tenho que lembrar o nome dele aqui, é, é, cara, eu vou falar pra vocês, eu tenho até vergonha, minha memória é muito ruim, peraí, pronto, voltei rapaziada, é badão, badão, é porque fica badão, tonhão, betão, aí cara, me enrola, ó, mas não vou esquecer mais não, badão, esse aqui é o triciclo do badão, ó, isso aí é tudo coisas do triciclo do badão, tá ali os bauletos, esse aqui vai ser um projeto bacana, tô doido pra começar esse projeto aqui, ainda tenho esse aqui também do, do Marcelão, tá vendo, é tudo um, 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 então esse aqui é do Marcelão, que assim que eu terminar esse aqui do Y, eu vou trabalhar no, no, no triciclo do Wilson e no triciclo ali do Marcelão, então rapaziada, vamos lá, vamos, falei, 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 falei e não mostrei pra vocês, eu tava falando do amortecedor traseiro da D20, é o traseiro, tá, que ele é um pouco mais comprido, aqui eu já mostrei pra vocês que a suspensão dianteira aqui, eu já mudei o sistema, já tá funcionando e tô aqui fazendo a frente diamante, tá, essa aqui é a nova frente diamante, vamos botar assim a frente diamante 2024, aonde eu incluir um pedacinho aqui embaixo da frente diamante, antes a frente diamante era daqui até lá em cima e agora ela tem mais esse pedacinho aqui, deixa eu botar aqui no triciclo pra vocês verem, rapaziada, eu gosto muito disso aqui ó, de fazer as bocas de lobo, eu gosto de fazer um encaixezinho pra ficar bacana na boca de lobo, então ó, a frente diamante 2024 é essa aqui ó, ela fica afastada aqui embaixo e lá em cima no padrão, por que que eu fiz isso aqui embaixo? Eu fiz aqui embaixo porque dá um acabamento melhor na hora da solda, então rapaziada, a boca de lobo ó, dá um encaixezinho legal, né, tem que ter um afastamento ali pra poder botar um, preencher de solda, mas é isso aqui, então vamos soldar isso aí e ver como é que fica, valeu rapaziada, vamos que vamos, vamos trabalhar. Então é isso aí rapaziada, mostrar pra vocês o que eu fiz até agora, né, vamos lá no triciclo e essa aí é mais uma fase, né, finalizando essa fase aqui de hoje e na sequência eu mostro outra fase pra vocês aí no próximo vídeo, vamos fazer essa traseira e soldar ela aí, vamos dar uma olhada ali como é que tá ficando. Então rapaziada, já tô aqui ó, essa aqui é a parte de trás do triciclo, né, pô, esse triciclo aqui vai entrar baú na traseira, então vai entrar um baú atrás mais dois na lateral, então já vou fazer essa traseira desse triciclo aqui mais larga. Já tá pronto aqui, só soldar lá no local e aqui mostrar pra vocês rapaziada que essa aqui, como eu falei, é a frente diamante 2024, aonde eu fiz mais um detalhezinho aqui, que facilita na solda e também depois no acabamento. Então tá aí, a roda tá fora de centro, tá? A roda ainda não fiz os espaçadores, só coloquei ela aqui no local pra testar a suspensão. Frente diamante já tá aí, né, soldada pronta no local. Aqui também já soldei aqui os dois tubos na lateral e cortei aquelas pontas, né, que tinha uma pedaleira aqui, que eu achava, eu acho, né, essas pedaleiras muito perigosas, porque diferente da moto, a moto você tá com o pé mais encolhido, tá pertinho da moto, você tira, levanta a perna e no triciclo você tá com as pernas pra frente, né, então eu não gosto muito descer dessa pedaleira pra fora do triciclo, muito próximo ao chão. Então tá aí já, frente diamante, também já tá pronta, já tá no lugar, já dei o acabamento de solda aqui, né, esse acabamento aqui é bom dar esse acabamento antes de soldar aqui no triciclo, aqui ainda não dei acabamento, lá embaixo não dei acabamento, mas aqui já foi dado o acabamento, falta ainda soldar por trás, como falta soldar aqui por baixo. Então é isso aí, ó, a frente, né, se vocês forem no vídeo anterior já vão ver que a frente não era assim, tá, a frente agora já tem aquele joelhinho ali, eu chamo de joelho da suspensão, pra que ela trabalhe bem. E agora vou começar a fazer a parte de trás aqui e vou pontiando, fazendo e no final eu finalizo a solda. Então tá aí, mais uma frente diamante, essa é a frente 2024. Então é isso aí, rapaziada, é, essa aí foi a fase, não deixa de curtir, né, dá aquele like aí bacana aí e se não é inscrito, se inscreva que são mais de 700 vídeos e vai lá no início do canal que vocês vão ver muita coisa. E eu separei também os triciclos por playlist, então se vocês clicarem na playlist, tipo do mistério, você pode ver a, o mistério do início ao fim. Então é isso aí, rapaziada. Próxima fase, vamos botar essa traseira e ver mais o que que acontece. Valeu, um abraço e vamos que vamos. Tchau, tchau.